Meus amigos, novo aplicativo de jogo em primeira mão pra vocês aqui do canal, tá? Aplicativo com valor de saque baixo, que eu tenho certeza que vocês vão curtir demais. Além desse app, vamos ter também comprovante de pagamento de outro aplicativo recém-lançado que está pagando. Esse vídeo tá imperdível, aproveita, já deixa aqui nos comentários, ó, Danilo, sempre trazendo novidades. Peraí, eu vou deixar parar aqui a tela, tá aqui pra gente, pontuar, é preciso que você clique aqui na tela pra acertar aqui na rosquinha. Deixa eu ver aqui, ó, vamos ver, outra, beleza, acabei destruindo. E aqui, passei de nível, pessoal, e a gente pode continuar acertando, fazendo isso apenas clicando na tela pra você tá recebendo aí as pontuações do jogo. Vamos ver se eu já recebo, não, ainda não. Eu tenho que completar aqui, ó, e chegar no topo pra poder liberar esse baú e resgatar a recompensa. Aqui na parte de cima, nós vamos ter dois outros itens pra liberar mais duas opções de pontos também do jogo. Então tem várias opções pra gente pontuar aqui nesse aplicativo. Aproveita, quando tem muito rápido assim, não é legal, vou esperar um pouquinho. Eita, quase, vamos aqui, beleza, agora passei de fase novamente. Pessoal, aproveita aí, tá, já deixa o like no vídeo, se você gosta de aplicativos que ganha dinheiro de verdade, né, se você quer se manter atualizado, se inscreva no canal e ative também o sino de notificações, pra você ser avisado toda vez que tiver lançamento tipo esse aqui pra vocês. Acabei recebendo essa pontuação, pra validar, eu clico aqui embaixo, ó, em Get, pra receber. A pontuação já foi adicionada aqui ao meu saldo principal, tá? Antes de mostrar pra vocês o restante das opções desse aplicativo, de como a gente ganha pontos, e também de como você vai poder fazer o saque nele, quero trazer um comprovante de pagamento. Vou mostrar a vocês que nesse vídeo nós ainda vamos ter aqui um comprovante de pagamento, ó, de um app recém-lançado. Como eu mencionei, ele me pagou aqui o valor de R$1,04, e eu saquei um valor muito baixo em dólar. E esse aplicativo realmente tá bem tranquilo de ser utilizado, eu diria assim, quase que fácil. Então daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês qual é aquele aplicativo. Por enquanto vamos seguir aqui, né, pra pontuar. Eita, acabei desperdiçando aqui uma chance, vamos ver, agora sim, acabei destruindo. Já liberei outra fase, né, outro nível. Olha só, pessoal, acabei liberando aqui outra opção de jogo do aplicativo, que nós vamos ter três chances pra isso. Basta apenas você clicar aqui embaixo, e aí você pode receber uma pontuação ou não. Dessa vez eu acabei recebendo os pontos. Então eu clico aqui em Get pra validar. Vejam só, pessoal, cheguei no último nível aqui, ó, tá o chefão, tô enfrentando agora. E já liberei, quer dizer, já completei aqui pra abrir esse baú. Basta apenas agora a gente clicar em cima dele, do baú. Na verdade, pessoal, não precisava clicar, tá? Bastou apenas que eu vencesse aí o nível, e acabei recebendo aqui a pontuação. Então eu clico aqui pra validar. Esse aplicativo aqui é mais um lançamento de uma empresa confiável, que eu já trouxe diversos aplicativos desse desenvolvedor aqui para o canal. O primeiro passo que você tem que fazer é clicar aqui nessa engrenagem, ó, para fazer o login da sua conta através do Gmail, e aí depois você já pode começar a utilizar o aplicativo. E aí clica aqui, ó, em começar, pra dar início à partida, né, receber os pontos. Um aplicativo bem bacana. E pra gente fazer o saque, ó, referente aqui ao jogo, nós vamos clicar aqui em cima, ó, em Cash Out. Bem tradicional, né, essa parte de saque tem diversos aplicativos lançados, ó, que funcionam dessa maneira. Aqui eu sempre falo que a gente consegue sacar no máximo até R$ 5,00. Os outros valores é praticamente impossível de alcançar. Temos aqui valores baixos de saque a partir de um centavo, e o saque é feito via PagBank. Ele fala aqui que o prazo é de até três dias úteis, mas geralmente ele paga no mesmo dia e até na mesma hora. Tem essa parte do código de convite aqui também do aplicativo, ó, que você pode adicionar um código de indicação, mas antes você tem que assistir uma certa quantidade de anúncios, ó, pra poder liberar aqui e resgatar esse valor de boas-vindas. E aí você tem que clicar aqui embaixo pra completar aqui, ó, essa listrazinha. Nós temos outra parte de saque aqui no aplicativo, que é essa opção de daily. Aqui também nós vamos ter outros valores de saque, também no máximo até R$ 5,00. E pra fazer o login nessa etapa, você precisa jogar pelo menos alguns dias, ó, cinco dias. E aí conforme você vai jogando, vai liberando esses valores aqui selecionados. Além, claro, de uma quantidade de anúncios que você precisa assistir. Você também pode convidar amigos clicando em Friends. Essa é a opção que você consegue sacar mais valores, tá? E mais altos, até R$ 100,00, R$ 200,00. O máximo que eu já recebi aqui foi até R$ 10,00, porque era realmente o máximo, mas acredito que ele paga sem problemas essa parte de indicações. Obviamente, né, que a quantidade de amigos que você precisa convidar não é pouca e também eles precisam assistir uma certa quantidade de anúncios pra que você possa retirar esses valores maiores. Lembrando, não é obrigatório, é apenas uma opção extra, né, pra que você possa estar recebendo aí. Também tem Service, que é uma parte de pesquisa. Sinceramente, não sei como liberar essas pesquisas aqui do aplicativo. São três pesquisas pra gente poder sacar até R$ 1,00. E aqui também ele recomenda outros aplicativos desse mesmo desenvolvedor. Se você curtiu esse app, eu vou deixar o link pra você fazer o download dele aqui embaixo no primeiro comentário fixado. E agora vamos lá ao aplicativo, ó, que me pagou, pessoal, o valor de R$ 1,00. Sei que parece ser pouco, né? Mas é um aplicativo que aparentemente é bem fácil pra gente pontuar. O app é esse aqui, ó, é o Cache Player. Essa é a minha pontuação atual. E ele tem essa opção principal pra gente pontuar, além de muitas outras aqui nesse aplicativo. Que é o seguinte, ó, vocês vão ver como é tranquilo. Vamos clicar aqui em Start. Tem um oponente. Nós temos que fazer mais pontos que a outra pessoa em 60 segundos. Vamos clicar aqui em Start. E aí não dá pra saber se realmente é uma pessoa, se é um robô aqui, né, do aplicativo. Ó, aparece a opção do Caption. A gente tem que resolver ele, colocar aqui a solução, ó. Por exemplo, 26, 0, 64, clica aqui em Submit. E aí, beleza, fiz um ponto, acertei. E agora novamente. O bom aqui que eu achei desse aplicativo, é que mesmo se a gente perder a partida, a gente recebe pontos. Restam apenas alguns segundos. Obviamente essa posição que eu tô aqui não me favorece. Vamos ver, ó. Provavelmente eu perdi, né? Como sempre. Mesmo assim, como eu havia dito, acabei recebendo pontos, ó. Cinco pontos. E aí eu clico aqui em Home. Então o bom desse aplicativo é isso. Que mesmo perdendo, você recebe pontos. Se eu tivesse vencido, receberia 20 pontos. Pra gente poder jogar esse joguinho, é preciso que a gente tenha esses tickets. Caso os tickets acabem, você pode clicar aqui nesse maisinho. E aí vai assistir um anúncio e recebe um ticket, tá? Um ticket por cada vídeo. E dessa forma, o jogo se torna ilimitado. Você pode estar fazendo isso aí o dia todo. O outro recurso que nós temos aqui pra pontuar, é o Look Spin. Bem mais simples, né? Temos aqui várias opções de pontos. Não tem zero, que é um ponto super positivo. Podemos pontuar no máximo até 30 pontos. Basta você clicar aqui em Spin. Ele não tá falando nada sobre a quantidade. Mas eu acredito que seja ilimitado também. Ó, 14 pontos. E pra poder girar novamente, é preciso aguardar alguns segundos. Já mostrei esse aplicativo completo em outro vídeo. Quem baixou o primeiro, né? Eu sempre trago como recomendação os apps lançamentos. Muitos deles realmente pagam, tá? Esse aqui é prova disso. Outro recurso é você convidar amigos. Você vai poder receber 350 pontos por cada amigo convidado. Se você já quiser também, ó, receber 350 pontos mais 5 tickets, você pode aqui embaixo colocar o código de convite do canal, que é esse que está aparecendo aí na tela. Vem aqui nesse espaço, tá? Lembrando sempre que isso é algo opcional. Aqui embaixo nós vamos ter a área de saque do app, mas antes, deixa eu mostrar pra vocês, ó, que nós vamos ter aqui também um check-in diário. Então eu vou clicar pra coletar já, ó, beleza? Pontuação já adicionada, recebi mais 100 pontos. Aqui do lado nós vamos ter algumas ofertas do app, que são essas opções pra gente responder pesquisas, também tem indicação de aplicativos, de jogos pra gente fazer download, podem ter quiz também. Aqui em cima, vamos ver, ó, nessa opção de vídeos, se vão ter vídeos pra gente assistir. Por enquanto não tem, mas tem várias opções. Mas aqui embaixo no aplicativo, nós vamos ter sim uma tarefa de vídeo pra assistir 10 vídeos por dia e receber 30 pontos, ó, por cada vídeo assistido. Também tem algumas outras aqui de captcha pra gente resolver, mas algumas outras duas opções ali de pontos. Pra fazer o saque, clique aqui, ó, em Payout, Start. O valor mínimo de saque desse aplicativo é de apenas 10 centavos de dólar. Ele acabou me pagando 1 real, né? Não sei se foi um erro aqui do aplicativo. Ó, ainda bem que eu tinha tirado o print, ó. O valor mínimo de saque é de apenas 10 centavos. Eu fiz justamente esse saque, ó, com 10 mil pontos e acabei recebendo aquele 1 real. Então, possivelmente, é que esses valores, né, eles estejam em dólar e não em real, como tá aparecendo aqui. Bom demais, né? Vamos aproveitar esse bug do app aí, pessoal, porque tá valendo muito a pena. Teve outra pessoa que eu sigo aqui no YouTube também, que ela fez um saque de 10 centavos e recebeu 4 reais e pouco. Já deu pra ver, né, que os desenvolvedores do aplicativo não são muito bons em matemática. E aí, depois que você faz esse saque mínimo, ó, agora só fica arrastando esses outros valores aqui no PayPal, de uns 55, 3,61, 5,16, 10, 50 e até 100 dólares no PayPal. Tem outros métodos aqui, como a Coinbase, por exemplo, e também Gift Card do Google Play. Pra você fazer o saque, só vai precisar apenas adicionar o e-mail da sua conta do PayPal. Bem simples. Aí o prazo de pagamento foi de 24 horas. Realmente pagou muito rápido. Tá aqui o nome do aplicativo e o link pra você fazer o download dele vai ficar aqui embaixo também, no primeiro comentário fixado. Antes de sair do vídeo, não esqueça de deixar o seu like, de se inscrever aqui no canal, se você ainda não for inscrito e ative também o sino de notificações. Esse vídeo foi dedicado especialmente para o Manuel Freitas, o João Paulo, o Manuel Sérgio Santos, a Aline Moraes, o Augusto, Alex Pereira e a Quinha Nascimento. Um forte abraço pra todos vocês. Muito obrigado. Nos vemos em um dos próximos vídeos. E agora, bora fazer dinheiro.